Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e com elas, com as rainhas aqui de novo. Bom demais ter vocês meninas, elas estão competindo né, então tá aquele clima mais tenso e a gente chegou pro último episódio, lembrando sua pontuação? 49 pontos, sua pontuação? 42. Sua pontuação Bárbara? 37. Sua Mi? Na idade 25. Gente, hoje é a última oportunidade pra ver quem vai fazer parte do House of Fifa Brasil. Então meninas, é o seguinte, vocês podem me convidar pra casa, ver eu tomar um chá. Fúria, a gente só competiu, a gente não conversou, o que que você achou até agora, como é que foi, varia muita pontuação, você ainda acha que dá, como é que tá seu coraçãozinho aí? Cara, eu sempre acredito né, Corinthians... É nóis! Até o corintiano é esperançoso né? O brasileiro é, o corintiano é mais que isso. Com certeza, enquanto houver chances eu tô ali buscando. Lê, acha que já ganhou? Não. Acha que tem muita coisa ainda, porque agora nós teremos três etapas com as pontuações iguais pra que todo mundo tenha a chance. E assim, como é que tá? Você sabe muito bem disso, chegar ao topo não é tão difícil, mas se manter ali é muito mais... E hoje é o dia né? E hoje é o dia, é assim, todo mundo aqui tem muita qualidade, não tem nada a ganho, a cada desafio vale tipo 12 pontos, gente. A cada desafio ela ganha um pouquinho mais. Ela se mantém um pouco mais. A cada desafio vale 9 pontos, então assim, a vantagem que eu tenho não vale de nada, se você for parar pra pensar. Mas hoje é o dia, se você vacilar, tem alguém na cola ali... Ela tá correndo igual volte, aqui ó. Mi, seguinte, você, eu te conheço há muitos anos, eu sei que você tentou a excelência, às vezes dá, às vezes não dá. Você sempre tentou o limite da pontuação. Eu creio, o céu né, o céu é o limite. Mas curtiu? Tá curtindo? Tô amando. É? Tô amando estar aqui com vocês, passar todas essas lindas tardes, chutando bola, algumas eu acerto, outras eu erro. As pessoas já viram que eu posso ser uma canhota algum dia. Bárbara, curtindo, se divertindo. O que você acha, Bárbara? O último agora vai dizer muita coisa, mas o importante foi a gente estar junto nesses 5 semanas e foi muito legal estar com vocês. Mano, tem muito tempo que eu não jogo futebol, tá ligado? E tô nesse meio assim, porque eu comecei a trabalhar com música e acabei focando nisso. Então é muito bom pra mim relembrar um pouco do que eu vivi já, sabe, com futebol. Então tá aqui gravando, tá aqui fazendo esses desafios, pra mim traz um pouquinho do que eu vivi lá atrás, então pra mim tá sendo muito bom, cara. Meninas, ó, foi muito legal. A gente ainda tem esse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais no final, mas foi muito legal estar com vocês. Vocês aqui eu via no cantinho, uma torcendo pela outra, sem pensar, não, preciso ganhar. Não, claro que todo mundo quer ganhar. É porque todo mundo tá por uma causa, tá ligado? Exatamente, exatamente. A gente fica feliz por ver outra mulher chegando lá. Exatamente, as quatro querem ganhar, querem, mas o respeito que ambas tiveram por todas, quando iam machutar, a força que dava, isso valeu muito. Certo, meninas, lembrando, tinha um cardzinho aqui, e já agradeci aí a Esportes, agradeci o Playball pelo espaço cedido aqui. Ó, legal demais estar com vocês mais uma vez. E tem aqui o itemzinho, que é o seguinte. Passa aqui pra mim, por favor, que vocês vão ter um bônus. Eu achei que elas iam poder doar ponto pra nós. Eu também, ó, tive assim, dois, vinte pontos pra alguém. Frajola, vem pra cá. Frajola, que fez parte desses desafios. Vamos lá, Frajolinha! Frajola, bom demais ter você aqui mais uma vez. Frajola é um fadinho, meu coração sem brincar. Eu digo o mesmo. É o seguinte, meninas, esses itens agora, vai ter uma definição neste momento. Então é o seguinte, cada menina vai ter três Shurouts com o Frajola. Perdeu o gol, zero pontos. Fez o gol, independente, resolvi não driblar, tirei do Frajola. Fiz o gol, dois pontos, gol é gol. Driblou e fez o gol, três pontos. Certo, meninas? Certíssimo. Segundo desafio, nós vamos fazer algum movimento de drible. Fez um movimento de drible, tirou, finalizou. Também de uma zona intermediária, pra que todo mundo fique confortável e também não seja apelativo por Fajola. Três bolas também. E o último desafio, aquela que a gente sempre faz, jogar a bola por cima. As meninas vão ter um limite pra finalizar. Elas podem ajeitar, finalizar ou finalizar de primeira. Concordam, meninas? Perfeito. Três de cada? Três de cada. Então é o seguinte, o bônus que vocês ganharam é o seguinte. Entre os três desafios, vocês vão ter uma finalização ou um chute a mais. Lê, qual que você escolhe pra fazer uma a mais? O último. A bola por cima. O último? Sabe por que você chuta fraco, né? Exato. Eu tenho que ir na minha, né? Eu deveria poder escolher por cada um. Eu tenho que ir na minha, né? Fúria, sua escolha. Então tá aqui seu itemzinho. Meu também. Você finaliza a última. Então você finaliza mais uma última. Que vai ser possivelmente a bola que vai estar decidindo o que está acontecendo. Define tudo aqui. Vamos começar? Estamos cantando vitória. Entre nós duas. Define tudo entre nós. Ó o clima de amigalha. Tô ansiosa. Assim. A gente fez, né? O primeiro capítulo lá dos vídeos. A gente passou por todos. Exercícios, vamos falar assim. Pra ver as nossas habilidades. E eu fui muito bem. Só que na hora real que tá valendo, dá uma pressãozinha. Contexto geral é que eu tô em último, gente. Mas dizem que os últimos serão os primeiros. Os três primeiros foram bem legais. Acho que tá bem disputado. Então quando a gente começa a pegar o jeito ali do desafio, acaba. Então isso é meio que um ingrediente a mais, né? Pra dar uma emoção. Cara, foi muito massa estar com as meninas. Principalmente com o Falcão. E assim, né? Que vence a melhor. Pode ir! Ou seja, as meninas têm que fazer isso. Me relembrando. Não fez gol, perdeu o gol. Zero. Driblou. Ele recuperou e perdeu o gol. Um. Fez o gol, resolvi não driblar. Quero tirar dele. Dois. Dribblei e fiz o gol. Três. Fechou? Um. Bora! Boa, Amir! Olha, Corinthians! Que demais! Que isso? 28 pontos. 28! Driblou e fez o gol. Foi. Ele ainda disse assim, a canhota. Me emocionou quando ele falou, se é a canhota. Ai, meu Deus do céu! Caraca! Driblou e perdeu o gol. Um ponto. Ai, gente. Eu não sou canhota. Ai, ai, ai. Ai, tá nos oito. Pegou. Que frieza, Bárbara. Eu queria garantir a boa. Agora eu vou pro drible. Que frieza, Bárbara. Eu queria garantir a boa. que frieza, Bárbara. Chegou. Ele é muito grande. Ele faz assim, tapa tudo. Fica pequeno. Isso. 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 Que golaço, mano. Pegou bem. Pegou bem. Boa. Frajolinha, boa. Dá no meio das pernas dele. Boa, Frajola. Boa, Frajola. Boa. 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 Só o gol. Só. Vamo. Vamo, vamo, vamo. Boa, Frajola. E boa Lê. Tá vendo? Eu falo. Aí foi mérito dele. Ele voltou aqui. Ele voltou, né? Aí foi mérito dele. Arriscou tudo, Frajola. Muito bem. O Frajola, ó. Mérito do Frajola. Que goleiraço que esse menino é. Então ela tá aqui, vou pegar aqui e tal, 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 tal. Tá bom? Abri aqui, tirei e finalizei. Ah! Fá sim! Então, gente, pontuação dessa daqui. Chutou pra fora, 0. Acertou o gol, mas não fez o gol, 1. Chutou na trave, que é um risco maior, 2. Fez o gol, 3. Simples, objetivo. Certo, meninas? Bora. Primeira! Valendo! Primeira! Trave! Dois pontos! Dois pontos! E quase gol das costas dele, ia ser um golaço das costas dele! Vamos para a segunda então, Mi! Bora! Bora! Boa! Boa! Foi no limite! Não, agora foi no limite! Foi no limite! Fica ali como o VAR! Foi no limite! Ela tá com medo que eu chegue perto dela! Bora! 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 Boa bola! Boa bola! Acertei o gol! 32, 33 pontos! Vai! Primeiro! Bora! Isso! 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 Boa bola! Boa bola! Vai! Boa bola e boa defesa! Posta! Boa defesa! Última! Boa bola! Preciso! Tão vai Fúria! Primeira sua, hein? Boa, boa defesa, Frajola. Bora, Fúria, capricha. Boa bola. Movimento drible, isso, isso. Boa defesa. Boa sorte, Frajola, boa sorte. Movimento drible, tirou, bateu, muito bom. Boa, Frajola, 55 pontos. Vou respirar. Vai. Movimento drible, tirou, chutou. Boa, 56 pontos. Bom, gente, como toda semana sempre tem uma novidade, a novidade de hoje é o modo carreira. Agora com o modo carreira, é possível criar clubes totalmente personalizados, dando a sua identidade. Nome, apelido, escudo, uniformes e estádio do time. Tudo é definido do jeito que você quiser. A montagem do elenco e a liga que você vai jogar no modo carreira também fica a seu critério. Além disso, com a nova tecnologia Hypermotion, o jogo fica ainda mais perto da realidade. Cada detalhe aprimorado. Então é isso, gente. Lembrando também que o Natal está chegando. Compre o seu presente para você mesmo, o seu amigo, o seu primo, o seu tio. FIFA 22 chegou com muitas novidades e é o maior presente de Natal que você pode estar para alguém. Está aqui o link. Então, ó, clique agora aqui e garanta já o seu FIFA 22. E também acompanhe as redes sociais da EA Sports para você ficar por dentro de todas as novidades. Conto contigo. E agora vamos voltar para o desafio. Bom, gente, o seguinte. Último desafio. A Bárbara já não chega mais na Lê. Vai ficar entre Lê e Fúria. Certo? A Mi. Está lá atrás, né, Mi? Idade de Cristo. Idade de Cristo. Que não é a sua idade. É uma idade mais velha que você. Eu estou um pouquinho. Então nós vamos começar por essa ordem, pela Mi, pela Bárbara, pela Fúria. E eu acho que a Fúria, dependendo da última, a Fúria e a Lê, vão fazer um e um, até porque elas escolheram um chute a mais. Legal. Porque a disputa ficou entre elas. Vocês concordam? Perfeito. Fechou? Então, gente, é isso aqui. Eu vou chutar num pingo só, mas geralmente as meninas a gente vai pôr até dois pingos. Bola! Isso! Que bonita batida! Vai! Um, dois, três, bola! Eita! Boa bola! Canhota! Bola! Boa bola! Fechou aí no gol! Bola! Bora! Boa bola! Então vamos lá, primeira da Bárbara, um, dois, três, bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Que isso! Boa bola! É isso aí, Marmar! Terceiro lugar com fé! Que isso! Boa bola! Boa bola! Chegou a hora, gente! Então são nove pontos de diferença e doze pontos a serem disputados. As duas aqui já tem a terceira e a quarta, que a gente já agradece muito de telas aqui. Não, mas assim, de coração, eu acho que foi justo, porque, pô, hoje em dia é elas que vivem de futebol, tá ligado? Boa, boa! A Mi já fez a história dela, né? Exato! Eu, tipo, eu já tô aposentando ela com 25 anos. Meninas, concentra-se! Eu sei o quanto que é importante pra vocês esse momento. Parabéns pelo respeito que vocês tiveram, as quatro. O nível que vocês competiram de divertir repetindo, uma torcendo pela outra. Então, assim, eu me senti muito à vontade aqui, gente, tentei ser o mais justo possível e desejo a boa sorte pras duas, que a gente sabe que a brincadeira aconteceu, mas agora é um momento muito especial pra vocês. Bora, Furia! Bora! Um, dois, três, bola! Ai! Seguinte, Lê, com esse erro da Furia, se você fizer, você já é a campeã. Tá. Se você errar, aí ela tem que fazer as três e você errar as três pra ter um empate. Certo? Se eu errar, acaba. Se a Furia errar, acaba. Um, dois, três, foi bola! Um, dois, três, foi bola! Um, dois, três, foi bola! Se eu errar, acaba. Se a Furia errar, acaba. Quando a gente começa a pegar o jeito ali do desafio, acaba. Então, isso é meio que um ingrediente a mais, né? Pra dar uma emoção. Ai! Boa! 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 Boa chorar! Vamos de trás pra frente. Mi, quero que você faça as suas considerações, como é que foi. Foi legal, foi legal ter você aqui. Já te agradeço de antemão. Então, você começa. Muito obrigada. Foi um prazer estar todas as tardes, nesses todos os capítulos que gravamos aqui com vocês. Eu realizo vários sonhos que eu não pude realizar, tipo, na minha idade, jovem. Com vocês, com todas vocês, com as pessoas que vão alcançando com a mulherada. Você abriu as portas e não conseguiu realizar algumas coisas, né? Tem várias aí, pioneiras, antes de mim também. Então, foi uma honra de verdade. A competição é ótima, é muito bacana. Mas o mais importante disso tudo é que eu me diverti de verdade. Isso, eu sei. E eu queria só deixar claro que eu posso ser canhota a qualquer maneira. Obrigado, Mi. Mas eu me diverti demais. Obrigada. Bárbara, foi muito legal ter você aqui. Você acrescentou demais. Sempre deixando claro que a sua maior diversão, sua maior paixão e ter você aqui só agregou muita gente. De antemão, também já te agradeço e quero ouvir você também. Cara, é que nem você falou. O que eu mais achei da hora foi que, mesmo sendo uma competição, todo mundo aqui se apoiou, tá ligado? Tipo, quando acertava, todo mundo vibrava. Quando errava, pô, não, vamos repetir todo mundo pra, tipo, dar certo. Tá ligado? Então, a gente vê que é real aquilo que eu falei antes. Uma torcendo pela outra. É isso aí. Porque acho que todas nós aqui, muitas meninas que estão assistindo em casa, já tiveram o sonho de ser jogador de futebol e de ter uma oportunidade igual a essa, tá ligado? Então, acho que é uma oportunidade que a gente tá dando e uma esperança de que o futebol feminino ainda vai ser um pouco mais valorizado, um pouco mais visto, sabe? Foi em detalhes. A gente sabe que tem situações, alguns desafios que acertava duas seguidas, dava uma disparada, aí você ficava naquele compromisso. E a gente sabe que quem tá na frente sempre tá mais relaxado. Ela entende, dou, agora eu vou segurar mais, vou controlar mais o meu resultado. Então, a Lê soube competir, né? Ela usou o regulamento o tempo todo a favor dela, embora, claro, que ela fez pra merecer também. Mas você acrescentou demais, Fúria. Já gravamos junto, já acompanhei você na Supercopies. Ah, eu sou chorona, né? Mas vamos chorar. Vamos chorar aqui, tudo é amigo, tudo é amigo. Vamos falar, caraca, a Fúria só chora. A Fúria não é furiosa. Não, queria agradecer o convite. Acho que já estar aqui, né, no meio de tantas pessoas, de tantas mulheres, é um prazer enorme. É isso aí, Fú, vai fazer a gente chorar também. Mas é como eu falei pra Lê, tipo, pra nós duas, a gente é um passo muito grande, sabe? Porque tem várias meninas, crianças que se inspiram na gente. A Mígia tem uma carreira, não que ela não mereça, mas que, tipo, puta, ela vai estar aqui divertindo. A Bárbara é da música, é um hobby, mas, tipo, eu e a Lê é um bagulho que vai acrescentar muito na nossa vida, sabe? Tanto profissional, como, tipo, ajudar a família e ter um reconhecimento. Então, eu queria agradecer e desculpa estar chorando ainda. Não, 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 não. Abraço coletivo, abraço coletivo, abraço coletivo, abraço coletivo. Bora! Isso é demais, isso é demais, isso é demais, isso é demais. Que alegria eu poder estar dividindo esse momento com vocês. Espero que eu tenha sido o mais justo possível, eu te tomei muito cuidado com isso, porque eu não poderia ser injusto com nenhuma de vocês em nenhum momento. E escutar isso de você, tem a Lê pra falar ainda, mas assim, Fúria, você representa demais. Então, Fúria, parabéns, eu vi a sua entrega quando você respirava, parecia que você estava num jogo de basquete ali, você se concentrava, você se entregou pra isso e eu gosto desses detalhes. Lê, eu acho que quando você põe uma competição de quatro semanas de competição, a primeira não foi competição, geralmente quem sai na frente, souber levar, fica mais tranquilo, fica com a perna mais leve. E você realmente levou até o fim sabendo o que poderia perder, eu acho que o grande sucesso do vencedor é saber o que pode perder, eu acho que você sempre mantém a concentração. Então, Lê, fala pra gente agora as palavras da campeã que faz parte agora da nossa equipe, seja muito bem-vindo. Olha só. E a gente tá muito, quem viesse daqui a gente estaria feliz, mas a gente precisa ouvir a campeã agora. Ó, primeiro quero agradecer a você, porque além de ser o maior, pra mim assim, eu assisti você desde que eu nasci, junto com os meus pais. Eu sou novo, tá gente? A gente, ela tem 17 anos. A gente se reunia pra Chir o Falcão, várias vezes a reunião era pra Chir o Falcão, então assim, pra mim é muito especial fazer parte desse time e é por vocês, eu vou representar vocês e pode ter certeza, meninas, eu vou representar todas vocês e a gente vai vencer essa junta. Que é isso, palavras da campeã. E eu, como faço parte do time, eu dou umas boas-vindas em nome de todos vocês que estão aqui. Obrigado, Lê. Eu quero agora fazer o seguinte, gente. Chegou o momento, ela ganhou, ela ganhou o troféu e eu quero que esse momento seja das meninas. Eu vou pegar o troféu, vou deixar elas. Eu já me despeço das quatro, ó, aqui eu não paro de me arrepiar o tempo todo. Que é um momento muito especial e eu sempre fui, a Milene sabe disso, quanto eu fui o defensor das meninas jogar no futebol e eu acho que elas fizeram, eu tava aqui só pra dirigir, espero que não tenha sido injusto com ninguém e é um momento que elas merecem. Então, Lê, parabéns, meninas, muito obrigada por vocês. Eu acho injusto você ser tão justo. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Hoje nós somos amigos de verdade, tô muito feliz. Então, gente, esse momento é delas, tá aqui o troféu. Vem comigo. Façam o que vocês quiserem com ela. Eu fui até a semana que vem, esse momento é de vocês. Um, dois, três! Caminhão! É Caminhão! É Caminhão! É Caminhão! Caralho, obrigado! Tirei, parabéns! Caraca! Caraca! Es Takes você. GRACE! Trudei, parabéns! Re hits! E aí